Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Nossa, ele nem pega em bar pra pular ali, velho. Meu Deus, olha lá. Olha o jump. Que isso, velho? Olha que meu carro roubou, velho. Não entendi não, mano. O meu tá freando muito, eu não entendi porque o meu tá freando tanto assim, não. Eu também tá, velho. Eu mato, velho. Eu mato. 1x0 pro mato. Mano, o meu carro caiu. Ah, ele tá falando do peso. Mais pesado, menos freia, né? Mais leve, freia mais. O meu tá full, pesado, filho. O meu tá full, leve. O meu tá leve também. Osói, a gente não vai subir esse morro aqui não, né? Você vai dar DTP, né? Não, não, eu vou subir. Quanto mais peso, mais grip vocês têm no solo. Vamos, joga o canto. Meu Deus, velho. Eu vou subir que tá muito caro pra poder ficar pagando. Ah, se até hoje você não quebrou com esse xzinho dando aquele zzinho ainda não, mano. Não, acabou tudo ainda não. Pelo amor de Deus, velho. Ele quer vir bater nos outros, entendeu? Vai vir seco, quer ver? Quer ver? Vai vir seco. Vai, vai. Aí, que otário. Passou direto. Passou direto. Funciona não, velho. Funciona não. Vai, vai. Vamos embora. 1 pro Master. O Master vai ganhar, mano. É quanto? É de 5? É 3? É quanto? É de 5? Sai, Roy. Ô, Roy. O Roy saiu sujão, mano. O Butch. Olha aí, ó. É o John, velho. Acide. Acide. Eu tava voltando no acidente. Tava voltando no acidente. Nossa, tô vendo. Voltando no acidente fazendo outro. Ó o Butch aqui, perdido. Ele mata. Alô, John. Meu Deus, Roy. Ah, mano. O John me segurou de novo. Que carro bosta. Eu nunca mudei. Eu nunca mudei. Nossa, o que eu fiz aqui? Olha aí, olha aí, olha aí, eu. Olha aí, eu. Olha aí, eu. O Mark foi rolando igual um pedágio. Tá doido, velho. Foi um pra mim, né? Ô, miséria. Mano, o cara só capotando igual não sei o quê, bicho. Não, eu ainda tive o gostinho de achar que eu ia ganhar, entendeu? Eu achei que eu ia ganhar. Eu passei rolando, velho. Eu tava lá na frente, eu tava de boa, suavão. Aí daqui a pouco eu vi um monte de botão que caiu. Olha lá, capotou também. Eu não capotei lá o Joy, o Sheen. Eu? Eu não capotei. Ah, meu Deus. É, o carro demora muito pra subir, velho. Nossa senhora, haja paciência. Não, eu capotei também subindo, senão... Nossa, meu Deus do céu. Olha o que é essa placa voando ali, velho. Meu Deus. Escoça tudo por causa. Ô, Roy, vai embora, Roy. Vai embora, vai. Some daqui. Olha os aí na frente, ó. Nem vai falar, só quando ele passar, vagabundo. Ah, tá fácil, vai pegar mais velocidade. Vai, é esperto. Eu tenho um balãozinho extra aqui. Ele é esperto. Ladrão. Para de choro. Vai dar. Vai ser verdade. Nossa, ok. Insistir. Vai, 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 vai. Vagabundo. Segura, velho. Larga no meio do bom e deu outro. Olha que tá me batendo aqui, velho. Olha isso, velho. Eu tô largando. Larga no meio do bom e deu outro, hein. Nossa, com ele. Beleza. Meu Deus do céu, velho. Não, beleza, Carl. Agora meu carro parou aqui. Agora não deu, não vai deu o zóio. Ai, não parou não. Ai, mano. Ai. É o Master. É o Master. Eu achei que eu ia passar capotando. Olha o Godri vindo por hoje. Não para, velho. Não, meu para, mano. Quem tá na frente, no mapa, já dei pra ver que ele é o Master. Eu já até voltei porque eu sei que eu não fui eu. Eu vim capotando. Dois pro Master e um pro Loid, mano. Um para, velho. Ah, eu vou dar TP, velho. Tô com paciência, eu tô ouvindo esse barulho, né? É isso, cara. O seu tá leve, Roy? O seu tá leve? O meu tá. O meu tá pesado pra caramba. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. O Master vai ganhar em 3D, no carro dele tá caminhando. A gente disse que pode fazer ajuste técnico. É. Não faz de novo. O Ross faz as regra dele, na PCP. É, ele é esperto, velho. Vai gabar. Vai dar a calibra de um pneu, pô. É, faz porque é que é tudo que eu falo, não. Não fala pelo menos, não. Acabado. Acabou de pegar. Acabou de pegar, não é. A gente não pode nem roubar, velho. Obrigado, velho. Quem me deu uma... Foi eu. Sai de novo, ah, velho. Tuma aí, velho. Vai, capota, 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 capota a miséria, não capotou, velho. Caraca, alguém passou os quatro aqui, velho. Vai, 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 vai. O carro não tá legal. Olha o Samuel. Nossa, que que é isso, velho? Olha o outro. 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 O cara foi de bola na taruga, velho. Olha o Samuel, olha o Samuel. Olha o Samuel. Caraca, o cara... O cara passou de cabelo pra baixo, velho. Tá taruga? Mano, o parceiro é meu. O Zé Sujão tinha que ser banido dos procurados por roubar. Se você não sabe, o Zézinho Games, eu sou dono, um dos donos dos procurados. Então é assim... Ah, então quer dizer que o Zé tá sujando, apertei o preço? Não, não, não entendi. Ele foi um otário. Ele não... Eu não entendi. O que que foi do sujão? Eu não sei quem ele tava falando de sujão. Ele que falou isso aí, agora aqui na live. Mas não entendi porque que ele tava falando que eu sou sujão, não. Mas eu tô dando a respostinha pra ele. Bora, bora. É um embalo. É meio difícil acontecer. Ele tá pegando embalo. Ele quer me ajuda, Zé? Quer me ajuda? Não, velho. Um cara desse, ele só quer chamar atenção. E eu ainda leio a mensagem dele. Tá aparecendo. É, eu sou da boa. Tá... Eu sou do seu carro. Eu sou do seu carro, Zé? São de mim, mano. Os cara brigando aqui. São de Rand, você fica lá, mano. Em cima do seu carro, Zé? Eu consigo ir. É o Master, né? Vazado. Ai, Roi, sai fora, Roi! Ei, não, é de novo, mano. Nossa, véi. Meu carro tá muito. É... Meu Deus, eu e Magi pareado. O meu tá freando muito, mano. O que que é o da esquerda? O da esquerda é o Samuel. O Samuel tá na frente. Eu que tô na esquerda. Não, pra mim na esquerda aqui é o Samuel. Ah tá, o da esquerda é o Samuel. Dois pro Samuel então, meu Deus. Dois pro Samuel, dois pro Massa? É. O Loi, você é doido. O Loi no entanto... Dois pro Samuel. Ok, velho. Dois pro Massa e o Loi. Dois pro Massa e um pro Loi. É, eu vou ficar só com o Loi. Vai embora, Roy. Só no deck, Roy. Vai, 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 Roy. Terceira vez. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Ô, quem tá andando mais aí? Correu aí, velho. Eu esqueci da embreagem, mano. Tô apertando mal doido aqui. Lá, velho. Os caras andam mais aqui, velho. O Azul bateu no boot, ele é a mesma coisa de nada, velho. Nem perdeu velocidade. É, então. Ele vai perder mais ou menos. Não, e o muro. Se eu aperto o muro, não acontece nada. Que muro? Sem vir. Caramba, Massa. Coledo, Coledo. Vamos capotar, Massa. Faz eu capotar. Tá brilhando a mãe. Pô, o zóio no início da reta também. Que isso? Alá, alá. Quem quer passar a capotando ali, velho? Alá, a mata é que eu acortou. Ai, meu Deus. Ah, velho. Deu o Edu agora. Deu a Cid? Olha como é que... Olha a Cid. Caramba, Cid. Caramba, Cid. Caramba, Cid. Caramba, Cid. Caramba. O certo é todo mundo ficar de olho nos amiguinhos, mano. Tem que ver que a lanterna tá acesa. Se não estiver acesa, pode ficar coetado. Meu carro queimou o farolete aqui. É, tem como, mas eu não vou mexer. Vai. Vai. Empurra o meu carro. Que isso, mano? Coitado do bote, velho. Ah, eu tenho o roda aqui. Não vai agora, não. Não vai agora, não. O Bori tá desaparecido ali, velho. Vai empurrar aí. Bora, mano. Não vai empurrar nada. Vai empurrar. Vai empurrar. Vai empurrar. O meu, velho. Não tá legal, não. A turnagem não. Eu errei a mão. O meu também tá abasco aí, velho. Olha a Cid como é que vai, moleque. De B12. Eu botei B8, velho. Não, moleque. Nossa, eu falei junto com o Master. Capotou. Ô, que eu queria. Capota, velho. Vai, vai continuar. Ai, capota. Vai, vai continuar. Vai, vai. Ai, capota. Ai, capota. Ai, capota. Ai, capota. Ai, capota. Ai, capota. Olha isso. Jogou o Master com a frente. Ai, eu ajudei o Master. Olha lá. Deu Master. Três, mano. Três, mano. Três, mano. Eu ajudei o Master. A maior tampou o Master longe, mano. Três, mano. Nossa. Vai ser menor de cinco, hein. Vambora. Porque a gente tá... Tá doido, velho. Eu lancei o Master, mano. Não, dava pra desviar. Dava pra desviar. Não, dava pra desviar. Não, dava pra desviar, velho. Não dá pra gente ir a frente, não. Não dá, velho. Pô, o Zói. O Zói tem um... O Zói tem um jeito de perder. Não tem um milhão de quilos. Sai, Rony. O Zói tem um jeito de perder rápido, Zói. Bora? É, vó, vó, vó. Vai, vai, Lian! Nossa, o Zói é melhor de estar safado, velho. Ah, vou pegar um balozinho aqui pra ver, velho. Hoje não, velho. Hoje não. Olha os cara brigando aqui na frente, velho. Meu Deus. Eu acho que agora não dá aquela lagada aqui no carro, cara. Falou, tamo. Vamos, vai, vamos. Quem tá de V12, empurra aí, velho. Empurra aí, assim. É porque, meu Zói, não é que tem um motor na fralda. É porque eu botou a inspiração do motor pra se fechar, diabos. Edu, sai, Edu, sai. Pode ser. Valeu, Roy. É, chorei na frente de todo mundo. Errou. Eu matei o Edu, Edu bateu em mim, não entendi tudo em nada. Ah, desvia do Chief, desvia do Chief. Ah, é. Não, 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 abre a mão. Não, abre sim, abre. Ah, deu med, velho. Ah, deu med de novo. Não capota, mano. Ó o Matri. Não, Matri, não. Não, Matri, não. Não, Matri, não. Deu Master, quatro armas. Um Master vai ganhar. Vai ganhar, velho. Mais um Master ganha. De novo, né, de novo, né. Sujo Master. Sujo Master. Sujo Master. Não, mas... Não, mas... Não, não, não. Quem que esse cara aí entra ali, não? Sei lá, entrou um aleatório aí. Quem vira aí? MV, King, é gringo. A verdade já tá aqui já no comboio. Tem emocionado. Vai, 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 vai. Vai, Leandro, vai. Bora, vai, vai, vai. É um emocionado. Tá bem? É. Já foi. É um emocionado pra lá. Tchau, Zói. Tchau, Zói. Vai pra ela, velho. Tchau, Zói. Sai do vaca aí, John. Ninguém ajuda, velho. Sai do vaca, John. Eu acho que não. Ô, Roy. Vai do vaca. Eu olhei pro lado e vi o banco que é pé aí. Véi, todo mano, todo mundo... Meu carro agora não vai. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Sai, Matri. Sai, John. Sai, John. Obrigado. Uhul. Nossa, agora eu fui longe. Pulei. Vai, vai, vai. Capotei. Vai, vai, vai. Capota mais. Capota, capota. Não para. Não bate alguém em mim. Bate alguém em mim. Porra, velho. Nossa, olha isso no carro, cara. Veio o Astrid. Olha o Astrid. Olha o Astrid. O que foi dessa vez? Caraca, velho. Eu tava costumando o Masha, velho. E o Masha tá no cima de mim. Dois, Astrid. Dois, né? Dois. Dois passos. Caraca, velho. Eu tô aqui com medo que eu ia capotar o Masha tá no cima de mim, velho. Mano, não é possível, moleque. Não tão feiando, não. Eu tô freando, cara. Ah, meu Deus. Manto ele reclamando, meu irmão. Porque eu vou chegar sem graça, velho. Você tá apertando o freio, mas tá apertando 100% do freio? Tá 100%, cara. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, John. Empurra eu aí, velho. Tô acelerando agora. Tava pecado. Tava pecado. Tava pecado. Tava dando uma golada na cerveja aí, né? O que é isso, velho? É o calvudião todo abaixado. Aham. Mas não sabe, velho. Vai dar fé aqui, velho. Vou sair, não. Não vou sair, não. Não vou sair, não. Não vou sair, não. Vagabundo. Ô, Zóia. Ô, Zóia. Ô, Zóia. Eu, Zóia. Não tô te vendo, não. Não tô vendo, não. Que isso? Que que é esse? Vai do meu lado aqui, mano. Olha. Ó o Med, mano. Ó o Med. Ó o Med, velho. Igual a da taruca, velho. Ah, mas eu vou te capotei. Eu vou te capotei. Você tem o Zóia ainda. Ai, não parece que eu vou te capotei. Ó o Med, velho. O que é o que é o Muttley? O Muttley, o Muttley. Não, o Muttley acelerou ali pra mim. Quem foi? O Lloyd? Eu não tô valendo, não. Deu suave. Vai suave. Muttley acelerou pra mim os caras. Suavão, um ponto suavão, hein mano. Ô Muttley, falta umzinho, fi. Vai ficar aí brigando na trave. Não, não, eu vou tentar agora. É porque eu capotei, velho. Já capotei, pode ir? Pode, tô sentindo até carro. Ai, o problema é meu, né? Ah, moleque, agora eu vou pegando embalo. Fala com ele. O cara tá pegando embalo lá de trás. Não, você é vingadinho pra sair. Não, só leva pra aqui, velho. Eu nem te pedi de propósito. Eu não pedi de propósito, não. Não, não, foi não. Olha os dois, olha o Roy, velho. Vai mais, vai mais, vai embora. Ah, deu aquela largada assim. Eu falei, ah, a gente pôr, velho, não sei como não. Ô, você tá muerto. Vai agarro, velho. Mano, eu morro, velho. Ai, não. Ah, velho. Ah, deu merda pra mim. Deu merda pra mim. Eita porra. Capota, fi de guaxinim. Não, 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 não. Nossa, meu Deus do céu, meu Deus. Meu Deus. Eu caí em cima de alguém. Meu Deus, meu Deus. Ah, eu bati na árvore. Meu Deus, vai bater em mim, vai bater em mim, quer ver, ó. Quase. Nossa senhora, velho. A Cid de novo. Caramba, a Cid, tá com quanto? A Cid já tá com três, velho. Três. É, eu bati na árvore. A Cid já tá com três, mano. Tá doido. Daqui a pouco a Cid passa, eu vou... Vou mate. Pode ir? É pra onde? 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 É pra lá na frente. É pra lá na frente, mano. Eu vou... Eu vou daqui também, velho. Tô nem aí. Saiz, oi. Tô muito desafiado. Vai. Vai, sai. Vou te ajudar, sai. Vamos, vamos. Vamos. Porra aí. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, eu tô ferrado. Olha só, velho. Olha que os caras tá fazendo tudo, velho. Olha. Olha aí. E era pra chutar ou era pra atrapalhar? Eu não tô entendendo. Vai, noite. Vai embora, senhor. Vai embora. Vai, noite. Ai, meu Deus do céu. Vai, noite. Vai, noite. Vai, noite. Vai, noite. Vai, noite. Vai, noite. Meu Deus do céu. Mano, não tem pajacinho de bola ali, não. Não, não tem pajacinho de bola ali, não, velho. Que que é isso, velho? Cid não freou, velho. Não é impossível. Não tem base de parar toda hora ali, não, velho. Não tem base. Cid de novo. Ó, ó. Ah, Cid, você tá freando, Cid? Eu tô freando, velho. Eu tô pintando porque ninguém tá caindo junto comigo. Ele abaixou. Ele abaixou a pressão do freio. Eu não abaixei a pressão, cara. Mano, achei que... Olha onde eu cheguei. Olha onde eu cheguei. Essa série é foda, mano. Essa série é foda, mano. Essa série é foda. Olha onde eu cheguei. Sabe que uma coisa que eu digo. Eu não apertei totalmente o freio, não, velho. Mas é, o carro tá parando muito. Pode ser vazado igual o desses. Você só aperta o freio até onde... Já pode ser apertado o freio até onde que ela se dá luz. Vai, vai de novo, vai de novo. Ainda bem que eu não tenho desculpa. Porque o meu é teclado. Então, se eu apertar um botãozinho, aperta tudo. É, não sei, cara. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vai, vai ganhar, velho. Onde ele tá, mano. Vai ter que puxar com. Olha o Mad, mano. Olha o carro do Mad, velho. Vai, Mad. Ganha essa miséria rápida, velho. Vou, 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 vou seguir ele, ó. A game, Lai. Acabou. A gente correi, Lai. Obrigado, obrigado. De nada, de nada. Nossa, capotei. Agora eu capotei. Agora eu capotei. Nossa, agora eu capotei. Nossa, eu capotei. Nossa, eu capotei. Que bom do mundo que eu capotei. Agora eu tô com muita velocidade. Agora o Mad ganha. Agora o Mad ganha. Agora o Mad ganha. O Mad ganha. A gente tá na sua frente. E a Cid me passar é sacanagem. Não, eu bati, cara. Pulei errado. Deu Médio. E o Mad ganhou. Deu Médio. Deu Médio. Deu Médio. A Cid bateu logo na última. Muito suspeito isso aí. Eu vou ter que botar. Um trânsito aí. Werber na nossa. Eu tô comenta aí. Eu tô comenta aí. Não, eu fui pujado, velho. Eu Tenho que pujado, né? Sei não, sei não, hein? Galera, então esse foi o vídeo Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal Ative o sininho, mano Porque esses vídeos aqui, velho, tem muito tempo que eu não trago Então se tiver boa o feedback de vocês, a gente continua trazendo Beleza, mano? Muito obrigado pela presença Valeu, falou e até o próximo vídeo, ó Fui! Fui!